Cheguei no campo agora, acho que tá acabando o jogo, Brasilzinho 0, Marangatu 1 Peguei aqui, tô gravando aqui, ó Se der tempo, ela acabou, acabou de acabar Não consegui pegar com a bola rolando, só o finalzinho Parei, ele perguntei o Bandeirinha, falou que tava acabando o jogo, então já era Brasilzinho 0, Marangatu 1 Amistoso preparatório pro Noroeste Chegassem 5 minutos antes, conseguiria pegar uns minutinhos de bola rolando Mas valeu a oportunidade de fazer um convite a todos, dia 5 de Março, começa o campeonato Noroeste E 24 clubes na competição Fica até difícil aí falar nomes, né Mas na descrição aqui do vídeo, eu vou tá colocando os nomes aí dos times participantes E as cidades de cada time Tem alguns times que são até de distrito de municípios aí Estive conversando com um amigo meu hoje, espero aí tá conseguindo, tá fechando algumas transmissões pra gente tá fazendo E é isso, que vença o melhor Noroeste Marangatu é um distrito do município de Santo Antônio de Pada, que é o time de azul Tá aqui Lá, é o time aqui de Peribel, Brasilzinho E lembrando, né Bem diferente, os jogadores É amistoso Agora, dia 5 de Março Não, dia 5 de Março Os 24 clubes vêm com força máxima E esse aqui é o campo Do Aperibense Estádio José Gonçalves, Brandão Filho Quem não conhece o estádio aí, nesse vídeo aqui vai tá conhecendo Quem não conhece o canal aí, se inscreva no canal, um videozinho curto, rápido Muito calor aqui Na cidade Eles até atrasaram um pouco o horário do jogo por causa do calor E o gol saiu no primeiro tempo Camisa 9 ali, não sei o nome dele Que é o que fez o gol E um gol cedo ali no primeiro tempo Ficou por isso mesmo Mas é isso, valeu, abraço a todos aí Se inscreva no canal e em breve mais conteúdo Me falaram aí sobre o amistoso do Floresta de Cambuci E o Boa Aventura, Distrito Taperuna Sexta-feira que vem agora Se eu não me engano, cai no dia 10 E fechando tudo certinho, amistoso lá A gente vai ver se a gente consegue estar dando a ida lá em Cambuci E transmitir um pouquinho do jogo Quinta-feira a gente foi lá, mostrou aí o resultado de Floresta 2 e Talva 1 Só vocês acompanhar aqui no YouTube o vídeo aí Tá bom? Fiquem na paz com Deus aí Acompanhem o nosso trabalho aqui no YouTube Nosso Instagram fica na descrição aí Marteleto TV Nosso Facebook Jonas Marteleto JSM E sigam a gente nas nossas redes sociais aí Agora aquele momento de oração, né? No final do jogo Não sei se tá dando pra captar no áudio aí A ver se pode tá pegando um som Ali é o Clube dos 40, né? Um calor desse aí E com certeza ali a piscina tá Rodeada de pessoas Uma hora dessa, né? E aí A gente vai ver se pode tá pegando um som Vai, nós, Pai do céu Santo, que prazer em Vosso nome Venha, nós, Vosso rei Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu Com borracha cada vida hoje E redoram a nossa oferta Assim como nós que é doce Que estão pedindo No nome de Jesus que é tentação Ai, mas, como a bem Minha Maria, cheia de graça E hoje, como o povo Vem, isso a tua, as avelhas Felizão, que é nosso pedido hoje Eu ia tentar falar com o jogador Aqui do time do Marangatu Mas já todo mundo entrou Pro vestiário já Parece que esse cara ali Com receio de dar entrevista Jogador Brasilzinho também Mas é isso No campeonato a história é outra No campeonato Se chamar pra entrevista Tem que participar Mas é isso Valeu o preparatório Aí pros dois times, né? E aí, estamos juntos Quem não conhece o canal aí Se inscreva no canal aí Segue o canal Mais um vídeo aí No estádio da Peribense, né? E o gol da partida Foi naquele gol lá O gol saiu do lado direito aqui Me explicaram mais ou menos Como é que foi o gol E queria ter pegado O finalzinho do jogo aí Mas não consegui Mas tá valendo A gente tá tentando conversar ali Ver se consegue arrancar Uma entrevista com alguém Eu vim nesse gol aqui, pessoal Esse gol aqui tem história Jogador Jadson Só vocês pegarem no YouTube E colocar A Peribense Verso Kissamã Vocês vão ver A disputa de pente Da Peribense Com Kissamã Na semifinal Da terceira divisão Do Carioca Eu não vou frisar O ano certo agora Eu não sei se é 2007 Ou 2008 O Jadson fez um gol histórico Aqui que levou o time Do Aperibense Pra segunda divisão Do Carioca E sendo que aquele Era o primeiro ano Que o time entrava No campeonato A Peribense conseguiu Ser vice-campeão Naquela oportunidade E no próximo ano Por causa de Algumas polêmicas Que aconteceu Por causa de dois pontos A Peribense não Foi pra primeira divisão Do Carioca Ou seja Ia sair da terceira Pra segunda No caso conseguiu E depois Ia sair da segunda Pra primeira Um fato inédito Que eu nunca vi No futebol Aqui do nosso Interor do estado Do Rio de Janeiro E muito menos Dos times lá de baixo Lá do Rio e lá Um time conseguir Fazer esse feito aí Então É bom frisar E lembrar essas coisas